Muito obrigado Sr. Governador, aproveitar para cumprimentar todos os presentes, não tive essa oportunidade e naturalmente estender este cumprimento em particular ao Sr. Vicente Municipal do Porto que aqui pôs dar estes esclarecimentos. Efetivamente cada caso é um caso no que diz respeito aos impactos que são gerados pelos voos e em particular no caso do Porto não é comparável com outros que se assistem a nível europeu nem com Lisboa. Ainda assim eu creio ser importante perceber dentro daquilo que é uma lógica de evolução normal que o nosso país tem assistido ao crescente volume de voos se efetivamente no caso do Porto esse crescimento se se vier a manter remontando àquilo que é o ponto histórico antes de sermos atingidos pela pandemia se esse crescimento tenencial se vier a manter se porventura poderão existir no futuro alguns tipos de impactos com um maior volume de voos a ocorrerem no aeroporto de Sá Carneiro ou não, ou porventura se manter-se-á mais salvaguardado como atualmente se encontra. Muito obrigado.